Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade Eu não minto E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes Por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia Perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abismo Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Queridos devotos Do Pai Eterno De todo o Brasil Está começando Mais um programa Bons Cantos Aqui na TV Pai Eterno Sejam muito bem-vindos Chama a família Para a sala Porque o nosso programa Está imperdível Anderson Richards É o nosso convidado De hoje Ele é cantor Compositor Criador da banda Mr. Jim E tem também Um trabalho solo Vamos bater um papo Bem legal E ouvir muita música Bonita E como é de costume Também o padre Ednizio Fazendo sua reflexão Musical E aqui ao meu lado Sempre Júnior Bem-vindo Júnior Muito obrigado A você de casa Obrigado pela companhia Mais uma vez E o programa Está muito especial Feito para cada um Que está aí em casa Nos assistindo É uma alegria imensa Estar juntinho De tanta gente Por todo esse Brasil E isso só é possível Graças à generosidade De cada devoto Que acredita Na missão evangelizadora Feita pela associação Filhos do Pai Eterno Que junto aos missionários Redentoristas Através da TV Pai Eterno Leva a palavra de Deus A alegria e o amor Do Divino Pai Eterno A tantos corações E para se unir A essa família de amor É muito fácil É só você ligar No 62 3506 9800 Ou se cadastrar Através do portal Pai Eterno .com Está aí na sua tela Pode anotar 62 3506 9800 E nós vamos Por um breve Intervalo comercial E a gente volta Daqui a pouquinho Não saia daí Você conhece A loja virtual Do Pai Eterno Lá você encontra Muitos produtos De evangelização Além de ser Um espaço De compra seguro Ainda tem Formas de pagamento Facilitado Você e sua família Podem investir E adquirir Produtos E ao mesmo tempo Colaborar Com nossa obra De evangelização E tudo chega Com segurança No conforto Da sua casa Acesse Loja Pai Eterno .com.br Ou ligue pra nós 62 3506 9800 Faça parte Dessa família De amor Como é difícil viver Se só me afasto de mim Tentando aprender Tentando aprender O que outros dizem Ser o certo O melhor Está tão difícil saber Quem diz a verdade Pra mim Será que alguém Quer saber Que me desculpem Mas hoje Eu serei Alguém Pra mim Que me trate Melhor Que enxergue O pior E saiba Sair Daqui a pouco Meu mundo Vai brilhar Sorrir Pra mim E você Vai me ver E vai me conhecer Como sou De verdade Respirando Paz Estamos aqui de volta Com o programa Bons Cantos E temos a honra De receber aqui Anderson Richards Pra quem Eu assim Eu gosto muito De dizer O Anderson Da Mr. Jim Vamos conversar Um pouco aqui Mas antes Seja muito bem-vindo É uma honra Receber você aqui E assim Demorou Pra gente conseguir Esses passos Na sua agenda Mas hoje Nós estamos tendo A alegria De receber você aqui Seja bem-vindo Poxa Eu que tenho A alegria De estar podendo Vir aqui A gente sentindo Aquele momento Eu acho que a gente Já pode dizer De pós-pandemia Pelo menos A gente tem Essa vontade De dizer Então vamos Aproveitando De poder conversar Trocar ideia Especialmente Porque nossas Nossas conversas Elas são De antes Das carreiras musicais E tudo É E depois nós vamos Contar um pouquinho Do porquê Dessa Exatamente Então assim Falar Contar um pouco De histórias Novidades Da vida Da música Estou aqui À disposição Felicíssimo De estar aqui Com vocês Nós também Estamos muito felizes E aqui assim A gente bate um papo Canta bastante Você fica à vontade Você está em casa Aqui Porque o Bons Cantos Tem essa proposta Esse é um programa Bem descontraído E você Tem muita história Para contar Mas tem muita música Também para cantar Para nós aqui Então a gente já vai Começando assim Para quem não sabe Quanto tempo De trajetória De estrada E a Mr. Jim Quantos anos? A gente tem a data De aniversário Da mana É 21 de dezembro O nosso início Porque é o dia Do primeiro show Em 97 Então em dezembro Desse ano A gente vai completar 25 anos de história É um tempinho Considerável Os cabelos Contam um pouquinho Dessa historinha A tinta até ajudava Mas eu aboli a tinta Já há algum tempo Meio que Para assumir Essa maturidade Essa senioridade Da história Pessoal E profissional também Engenheiro civil Faz tudo assim Naturalmente Planejado Né Júnior? Aqui tem outra Aliás Temos dois engenheiros Civis aqui hoje Dois engenheiros Que se realizam Na música Né Anderson? Exato Como é que nasceu Essa ideia Da banda Mr. Jim? E junto a essa pergunta Quero te perguntar Quero te fazer Outro questionamento A música sertaneja Como é que A música sertaneja Como é que foi Esse desafio De você Iniciar esse trabalho Da banda Mr. Jim? Né Vamos começar do início Tem muita gente Que não sabe Mas por exemplo A minha família Especialmente meu pai A família da minha mãe Gostava de música Mas não era tanto De cantar Minha avó Que cantava Especialmente Nos cânticos De igreja Minha avó Sebastiana A família Do meu pai Especialmente Do meu avô Sebastião Né Sempre foi uma família Da música sertaneja Né Daqui a pouco A gente vai contar Inclusive Que todo mundo Onde se funde Essas famílias E de viola A música caipira De verdade Então eu cresci Cantando as músicas Com meu pai Ouvindo A gente estava A gente estava conversando A gente estava conversando Com o Júnior Esse ambiente Que a gente cresce É fundamental Na nossa formação Porque a gente é influenciado Pelos nossos heróis São nossos pais Então eu cresci Ouvindo isso E cantando com meu pai Nas festinhas Nas festinhas de casa E aí Eu vou fazer uma aula De violão Eu acho que eu sou O pior aluno Que o meu queridíssimo Professor Adão já teve Porque eu queria fazer O Lá me ré Para poder cantar Meu negócio era ter uma Mas foi muito bom Para mim Que ali eu Criei uma independência De fazer umas músicas E cantar Com meu pai E aí A minha geração Eu com 12, 13 anos Teve uma força muito grande Do rock nacional Então misturou Toda essa minha Essência de casa De família Com aquela da juventude Da galera da escola E isso foi se misturando Aos 16 anos Eu 14, 15 anos Não me lembro quando Eu fiz uma primeira música Para participar de um festival Foi uma experiência sensacional Embora Nervosíssimo Que é natural Da primeira apresentação E ali Procurando Talvez a minha ideia No primeiro momento Era A lógica Era ter uma dupla sertaneja Quando eu entrei na faculdade Eu fui fazer engenharia civil Esse assunto ficou em stand-by E tocando mesmo Para a família E No quarto ano Eu viajo Para o Araguaia Com um grupo de amigos E lá tem um amigo Tocando teclado E eu tocando violão E a gente sempre tocava violão Em casa Mas nunca tinha visto ali Eu nunca tinha tido uma banda Né? Alguém tocando teclado O outro tocando A tabaque E a gente Poxa Eu estou quase não sentindo uma banda E aquilo mexeu muito comigo A gente voltou para a Goiânia E montou uma banda Uma banda que inicialmente Tocava de tudo Né? Vamos tocar de tudo A gente tocava Cantava músicas sertanejas Cantava pop rock Reggae Que era a priori ali Que eu estava me interessando E também músicas da Bahia Na época O Axé Music E eu gostei daquilo Eu estava me formando No ano seguinte Eu me formava em GNA Civil De repente me deu um insight Mais Mais forte da minha vida No sentido profissional Que eu falei Eu quero mexer com isso A banda Os meninos da primeira banda Eram pessoas fantásticas Mas eu via Que ele não tinha Esse mesmo desejo Eu falei Eu preciso sair E montar uma banda Pai Eu estou querendo montar uma banda Vamos formar em GNA Civil E aí foi um momento especial Do meu pai Porque naturalmente Acho que Meu pai O sonho dele Era ter feito em GNA Meu pai guardou Um compasso Kerne Suíço Não sei onde ele comprou Isso que era caríssimo E tudo E guardava E eu cresci Vindo meu pai Mostrar isso para os outros Oh guardei isso aqui E aí O lance das mensagens Subliminares Meu pai falava para os outros Jamais ele me pediu Fazer em GNA Mas aí você Pô meu pai Se eu fizer em GNA Eu vou agradar meu pai E aí eu fiz diaria Aí eu fui me formar E ao formar Meu pai me falou Quero mexer com música Meu pai me dá todo apoio E ali eu começo E com detalhe pai Vai ser uma banda de pop rock E ele Mas ele deu todo apoio Isso para vocês terem uma ideia Foi em outubro Setembro, outubro de 97 A banda estreia em dezembro Em junho meu pai falece Então seis meses depois Então ele deu o apoio Para eu mexer com a banda E ali começava Me estejinho Com essas influências Todas musicais E de comportamento Do meu pai Vendas, engenharia E tudo mais Que foi muito importante Para mim Vou pedir mais uma música Tá E aí em seguida A gente continua Com esse bate-papo E nós vamos também Falar de algumas curiosidades Aqui Já que a gente falou Do meu pai Vou cantar a música Que eu fiz para ele Justamente nessa cronologia Se passa o dia Para escutar o vento E ainda não posso Entender Como improvável Existe a acontecer Se ando sempre No mesmo caminho E ainda me encontro Com alguém E vejo que não estou Sozinho Eu sei Se passa o dia E o tempo E conto as horas Eu sem perceber Estou parado Vendo seu retrato E não vou mais te ver E vou tentando Aceitar As vezes sujo Corro de mim mesmo Canso E me esqueço De lutar Sabendo que não posso ser Não tô lá sim Quando me vejo Já estou cantando Solto Minha voz E desabafo Enfim Se o telefone toca Eu já sei mesmo Que não é você Se tudo que um dia Me falou Eu vejo agora Acontecer Se a saudade Aperta E eu não tenho Nada a fazer Se não Apenas chorar Não vou mais Querer explicar Eu já sei Alguém Me soprou E falou Tudo sobre você Que ainda Eu vou te ver Eu quero Deitar E sonhar Outra vez Tocar Te ouvir Te sentir E poder Te dizer Como eu amo Você Tocar o meu Violão E te ver Me pedindo Pra viver Essa música Ela me emociona muito Você sabe Eu tenho a honra De ter Na minha família Pessoas tão maravilhosas O Anderson e eu Somos primos Júnior Nossos avós São irmãos E eu tenho Uma referência Muito bonita De casal De família Que foi justamente Quando eu conheci seus pais Eu era bem criancinha Mas isso me marcou muito Porque Foi um impacto De admiração Enfim Um casal Que exalava Alegria Respeito Amor Pela família E eu tenho Muita 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 Alegria Anderson De ter você Como meu parente Eu gosto muito De falar que sou sua prima Tem gente que fala Não é possível Ser prima do Anderson Sou sim Pois e eu também falo Que eu sou prima da Célia Do João e da Carol Eu fico muito honrada Porque Eu tenho Sempre tive Mas tenho assim Um amor enorme Tá Pelo seu pai Pela sua mãe Aproveitar e mandar um beijo Pra Rosa Essa mulher linda Guerreira Talentosa também Que tem a nossa admiração Eu vim pra cá Mandar um beijo pra você Que bom Então devolvo esse beijo pra você Rosa E você pra minha referência E o Nilson Foi um primo Assim Muito Muito especial Sabe Eu agradeço Muito a Deus por isso E você Conhecemos assim Criança Depois passamos um tempo Sem 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 a gente se encontrar De repente O Anderson Assim Já rapaz Já na música Foi muito prazeroso Isso E eu tenho certeza Que seu pai Tá lá do céu Assim Conduzindo Guiando toda a sua carreira Porque Isso aí tem o dedo dele Tem a referência dele Assim como você quis Agradá-lo Fazendo engenharia civil Imaginando Que seria alegria Pra ele Eu fico pensando Também da festa Que ele faz Lá quando estiver Cantando Esse homem bem sucedido Esse profissional Bem sucedido Que você é Eu não tenho Tanta certeza Que foi um encontro Porque Eu tinha perdido meu pai Meu pai faleceu Dia 26 de junho Um mês depois Eu saí Pra fazer campanha política Eu fiquei dois meses Fazendo shows Pelo estado de Goiás Naquela época Tinha os shows místicos Quando eu retornei em casa Realmente a ficha Ainda não tinha caído E eu vivi o sonho Com meu pai E aquele sonho Foi sensacional Eu lembro Praticamente o sonho todo A gente passeando Pela Avenida 85 Que era Próxima minha casa Mas não era o lugar Que a gente andava E aí num determinado momento Ele falou Eu já não tô mais aí Então ajuda a sua mãe E eu tomei um susto enorme Dentro do sonho Falei Como assim? Peraí E eu acordei Quando eu acordei Eu acordei com a ideia De Poxa, peraí Então será que eu sonhei Que meu pai morreu, né? Talvez tenha sido Tudo um sonho Não, mas parece que é verdade E tal E aí fui olhar Fui pro quarto dele Pra conferir Não, de repente ele tá lá, né? Então toda essa ideia De ter perdido meu pai Tinha sido um pesadelo Eu chego no quarto A minha mãe sozinha Ia ser umas 4 horas da manhã E volto A minha escrivaninha Que tem uma foto dele Da minha mãe Da minha formatura Que tinha sido 3, 6 meses atrás E vou lá E escrevo a música Com a ideia De que as pessoas não soubessem Pra que fizessem a ideia Que fosse pra uma mulher E assim foi feito Eu tinha só uma pessoa Que sabia da história Que era o meu produtor Falecido Pedrão Meu grande parceirão E amigo Nem a banda sabia Nem ninguém E assim a música foi lançada E a energia da música Falou Sem que as pessoas soubessem Pra que ela foi escrita Depois Ela já tá em primeiro lugar Nas rádios e tudo Um dia Num programa de televisão José Luiz me perguntou E eu fiquei emocionado Engasguei Contei a história E muita gente passou a saber E tem muita gente Que não sabe até hoje E tem essa música Que é uma música De um casamento De um relacionamento Que eu acho sensacional Até um depoimento Que eu vou fazer Que eu vou dar Que é o seguinte Essa música Ela se tornou tão gigante Dentro do país E em qualquer lugar Que você for do país As pessoas conhecem a música Às vezes não sabem De onde vem Às vezes até Não Às vezes não A maioria não conhece a história E eu Das viagens Às vezes surge A gente roda de violão ali Às vezes eu canto a música E alguém fala Nossa a música é incrível Não sei o que E eu percebo que A questão da história Da origem Eu sabia Eu sei da história E então assim Às vezes eu acho até Eu acho até meio mágico Manter isso E aí quando as pessoas falam ali Eu falo Não, mas você sabe De onde vem Qual é a história de verdade O porquê, né O porquê E aí eu conto Da nossa ligação e tal E as pessoas se emocionam junto Então assim Eu acho que você Estava numa inspiração Acima do normal Divino Divino mesmo Você tem inúmeras Composições incríveis Mas essa Pessoalmente me toca muito também Eu canto ela sempre E essa coisa Da história Por trás da história É muito bonito Exato E tem uma coisa interessante Quando o Bruno Marrone Que gravou em 2010 Eles fizeram o Big Brother E o Bruno fez questão De contar lá Para o pessoal da casa Que essa música O compositor tinha escrito Para o pai Mas dois fatos Antes dela estourar Que foi muito interessante Eu tinha uma namorada Na época E ela tinha uma filha De 5 anos A Michelle E a Michelle Um dia falou para ela Assim Anders, toca aquela música Bonita, triste Que faz chorar Mas eu gosto Era complexo, né E isso me chamou atenção E na primeira rádio Que eu fui Que foi a Rádio Integração News Hoje é a Integração FM De Morrinhos Eu cheguei lá Para mostrar a música Foi a primeira rádio Que eu cheguei E o locutor Eu me lembro E falo assim Não, essa música Já está estourada Inclusive A minha esposa Falou hoje de manhã Para mim Toca aquela música Do Mr. Bean Mr. Clean Aí do nome, né Que parece que Entra na alma da gente Então assim A ideia Da energia da música Já fazia parte As pessoas não sabiam Por que E elas se E assim tem outras tantas Tem muitas músicas Assim que tem Esse tipo De De inspiração Que toca a gente E a gente não sabe como E fala Cara, essa música mexeu comigo E eu não tinha noção Assim Na verdade Eu lendo um livro agora Eu tive uma ideia Que eu tive um desejo Tão grande Que isso não houve realidade Porque quando eu acabei De escrever a música Eu li a música Chorei E lembrei Falei Pô, meu pai Me ajudou a escrever Porque tem coisas aqui Que por mais que Eu me sentisse capaz Eu achei especial demais E imaginei um clube Já lotado Cantando a música Isso foi Outubro de 98 Essa cena Aconteceu um ano e meio Depois Em abril de 2000 E aí Pensa Minha emoção Até hoje Lembrando assim Você fica Poxa Uma coisa que eu desejei Ou que será Que eu Que eu projetei E aí Acho que a música Abriu não só A Alas Pro Micegin Como ela conduziu As demais composições A banda E as histórias Isso é muito importante Canta mais um pouquinho Pra eu me recompor aqui Porque As lágrimas Vou cantar uma música Que eu acho que tem a ver Com o que a gente Tá falando aqui Que é uma composição Do William Borgias Onde o Felipe Duran E do Alberto Araújo Grande poeta Mas quando eu ouvi deles Eu falei Poxa Essa música é sensacional E a gente gravou O nome da música É Boa Companhia Nova York Machu Picchu Marrakech Paris Rio de Janeiro Já fiz esse roteiro Amsterdã Bruxelas Londres Monte Carlo E Milão É só pegar o avião Budapeste Montreal Lisboa Tóquio E Ateras Essa viagem Se vale a pena Vale a pena Havana Buenos Aires Santiago Caracas E Madrid Aconselho você a ir Cairo Estocolmo Sarajevo Moscou Jerusalém Se possível Se possível Vá também Se possível vá também Você perto de mim Você perto de mim Você perto de mim O melhor lugar do mundo É Boa Companhia É Boa Companhia Meu Deus Que alegria Você perto de mim No show No show do Mr. Jim Sensacional Achei sensacional A gente cultivar As amizades Inclusive com os parentes Que tem parentes Que a gente acaba não sendo Tão próximo quanto com outros E quando eu vi esse refrão Falei Poxa Deu um tempo Depois o Jota Quest Gravou O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Que tem mais ou menos A mesma ideia Então eu falei Poxa Essa ideia Que eles tiveram Foi sensacional E o Alberto É um cara que fez Programa de televisão De viagem Até hoje Tem programa voltado Para turismo É um cara que literalmente Conhece o mundo inteiro E ele disse Que a inspiração Foi um dia Que ele Que ele estava Num lugar sensacional Mundo afora E sentiu uma solidão E debaixo De um pé de mexerica Aqui Em Abadir Ele se sentiu Felicíssimo Então realmente Você está acompanhado Das pessoas É sempre o melhor lugar Do mundo E uma coisa Que eu noto Nas músicas Do Mr. Jim Seja uma composição sua Seja uma composição De outras pessoas Vocês se preocupam Sempre em ter letras Que tragam Alguma mensagem Sempre algo positivo Algo gostoso Algo que Que façam O ouvinte Refletir em alguma coisa E absorver Algo daquilo Algo do que vocês Estão querendo passar É alguma coisa pensada É alguma coisa Meio Natural Como que você Fala disso pra gente Foi bom Na hora que você estava Falando aí Eu estava aqui Pensando No início Não foi nada A gente não teve Que se preocupar Foram as coisas Que saiam de verdade Músicas de amor Muito tempo depois Eu olhava pra banda Um dia a gente Viajando da van Falei Cara uma coisa Impressionante nossa Que como a nossa História de vida De cada um Ela se conecta Com os mesmos Princípios A mesma ideia Então isso ajudava muito Era natural Os assuntos Ser família Namorada Amor Alguns na época Já tinham filhos No início da banda Então esse assunto Era normal Eu às vezes Puxar pra um lado Mais irreverente Que embora Fazia algumas coisas Mais lúdicas Como foi minha juventude Coisa de brasileiro E também uma coisa Nacionalista O futebol Que também tem Mensagens muito legais Isso E assim De positivismo E tal Era natural Começou a ser mais A gente se preocupar Um pouco mais Quando o mercado Meio começou a valorizar Outras coisas E aí De alguma maneira Pintar aquela ideia Pô se vocês fizerem Alguma coisa assim Talvez vai fazer mais sucesso Aí foi a hora de preocupar Falou não Continua Continua no seu Então vai até onde Você se sente bem Aí foi um momento Que Porque antes Estava dando certo A gente foi espontâneo E tão espontâneo Júnior Que você como produtor E músico Isso foi em 2000 Mister Gente É uma característica Que não existia Na música brasileira Especialmente no pop rock Que era uma banda Romântica E divertida Porque a gente tinha Duas músicas Extremamente diferentes Que era Sonhando E Minha Juventude Compre os maiores hits Da banda Aquilo pro mercado Fonográfico era ruim Não era normal Hoje não Tá vendendo Pô vamos lançar Esses caras aí Não tem problema Mas naquele momento Causou uma estranheza Mas era a nossa essência Especialmente minha Porque eu compus as duas De falar de amor E de sentimento Uma forma muito legal E de Minha Juventude Quase que uma brincadeira E o mais legal É que o nosso público Se reúne até hoje No show E chorem sonhando E pula Em Minha Juventude Vamos pra um breve Intervalo comercial Cantando E aí Na volta A gente conversa mais Tá bom Quando entro em meu carro Você não vem me ver Não vem me ver Por quê? O meu universo é grande O seu mundo complicado E nos prende coisas tolas Tão banais Por favor se abra um pouco Não se esconda E se proteja Por pensar que todos nós Por pensar que todos nós Somos iguais Você conhece a loja virtual do Pai Eterno Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização Além de ser um espaço de compra seguro Ainda tem formas de pagamento facilitado Você e sua família Podem investir E adquirir produtos E ao mesmo tempo Colaborar com nossa obra de evangelização E tudo chega com segurança No conforto da sua casa Acesse LojaPaiEterno.com.br Ou ligue pra nós 62-3506-9800 Faça parte dessa família de amor Que povo é esse Que trabalho o ano inteiro Todo dia sem dinheiro Ainda tem tempo pra sorrir Aonde é que tem samba Tem alegria Ritmo que contagia Muito reggae pra curtir Será que existe Tanto sol Tanto verão Mulher bonita de montão No só país No só lugar Quem é que nasce Já pronto pra jogar bola Chuta, dribla E faz o mundo balançar Isso é coisa de brasileiro Isso é coisa de brasileiro Isso é coisa de brasileiro Pra zoar o ano inteiro Coisa de brasileiro Isso é coisa de brasileiro Isso é coisa de brasileiro É verdade, viu? Estamos de volta com o programa Bons Cantos E hoje temos a honra de receber aqui Anderson Richards Cantando pra nós, contando um pouco da sua história E tem muita gente que pergunta Será que a banda Mr. Jim acabou? Agora é só Anderson, Richards, Solo? Como é que é essa história, Anderson? Não, a gente nunca parou Eu tava vendo ontem até um evento do Rock Brasil E o pessoal falando do Biquíni Cavadão Que é uma banda muito próxima a nós Participou de um disco nosso O Bruno É uma das poucas bandas do Brasil Ele tem 37 anos de banda E eles jamais pararam O Mr. Jim jamais parou Houveram muitas trocas de músicos, né? A formação atual com o Rodrigo Marquinhos E o Elvis O Rodrigo tá desde... Ele entrou na banda no primeiro ano Saiu e voltou em 2007 O Marquinhos tá desde 2006 Ou seja, vai fazer aí 14 anos, né? Desses 25 Então tá mais na metade do tempo E o Elvis Basotto, guitarrista Tá menos tempo Tá em 3, 4 anos conosco Então assim, a banda jamais parou O que aconteceu foi que com o tempo Eu criei, né? Atendendo pedidos Eu comecei a fazer uns pocket shows acústicos Cantando músicas da banda E algumas músicas que às vezes não entrava no show Ou entrava no show Pra um público sentado, restrito E aí às vezes as pessoas me viam fazendo show sozinho Ah, então agora você tá com carreira solo Não, existe um show que eu faço E esse show, as prioridades são sempre dos shows da banda Tanto que é um show que eu não marco com antecedência muito grande Geralmente com 2, 3 semanas Que não foi ocupado por um show do Mr. Jim E a gente faz E ao mesmo tempo que eu percebo assim Quem é fã do Mr. Jim Vem de uma geração que embora use as redes sociais Não é igual a geração mais jovem Que usa, sabe de tudo Tanto que essa geração mais jovem Quando ele quer saber alguma coisa Deixa eu ver se essa banda acabou Ele vai lá e procura, né? E, ô, poxa, tem um show semana passada e tal A nossa turma não Ela fica... A turma que cresceu nos ouvindo Elas ainda tem um referencial de ver um outdoor na rua Né? Poxa, eu não te vi Faz tempo que eu não vejo um lambi-lambi Que nem existe mais Tem um lambi-lambi na cidade Muro Pois é, não é isso aí A gente não tá rolando Mas a gente tá tocando Tá fazendo shows E, inclusive, tem agora Vamos fazer Trindade Festival gastronômico Da cidade de Trindade Agora é dia 14 Né? E vamos fazer também Vianópolis Encontro de motoqueiros Então, misterjinha ainda De grisalhos Uns carecas e outros Cada um O negócio foi mudando pra cada um Mas tamo lá Tamo lá fazendo É verdade Vamos cantar mais Vamos cantar Gostando muito de ouvir suas histórias E as músicas, então Vou cantar um pesacinho aqui Da minha juventude Tá faltando o Elvis aqui Que é o cara da guitarra Eu tinha apenas oito anos Quando nós nos conhecemos Lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava E até me matriculei na escola Onde ela estudava E foram muitos anos felizes De sorrisos e amizade Até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo Naquela linda boca E ela correspondeu E meu mundo girava E eu nem acreditava Que aquilo era tão bom Minha juventude brotava E eu me apaixonava Pela vida e por meu som E aí veio o dia a dia E o meu sonho crescia De viver com ela pra sempre O dia inteiro estudando Trabalhando e cantando Pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me informava De repente ela veio E falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo Amanhã talvez te ligo Quero ser independente E meu mundo explodia Veio o mar de água fria Congelou meu coração Não sei onde me escondo É só você ficar confondo E clico com meu violão Mas veio minha mãe de manhãzinha Me gritou pra levantar E eu acordei assustado Contei o que havia sonhado Ela veio do meu lado E sussurrou no meu ouvido O refrão vou deixar pra vocês escutarem no show Porque hoje eu não consigo cantar o refrão da minha mãe Muito Brinco muito com a minha mãe dessa hora Porque a minha mãe não tinha nada a ver com o personagem da música Mas no show tem uma gravação DVD Que ela tava na gravação E eu falo Mamãe Pra alguém que acreditar Que minha mãe era super ciumenta Aliás eu sou testemunha Que mulher maravilhosa Eu sou fã dela Ela sabe disso Anderson Quantos trabalhos Quantos DVDs da banda Mr. Jim E fala também pra nós Um pouco desse trabalho Que você nos trouxe aqui hoje É isso aí foi na verdade A gente tá com nove álbuns Sendo três ao vivo Três DVDs A gente gravou o primeiro DVD em 2007 O Eletroacústico Que é um cenário Aquele que foi o primeiro E especial ali Com Goiânia Como cenário A gente pega o Porto do Sol Com um negócio Que assim É sensacional Em 2011 A gente gravou no Oscar Niemeyer O DVD Onde estiver Que aí já é mais público É uma quantidade de público Mais pulsante o show E em 2017 A gente completou 20 anos de banda Comemorando Gravando em Uberlândia Que é uma cidade Que tem uma energia Com a gente Sensacional A gente acabou de tocar lá Agora há três semanas É impressionante A conexão que tem E não bastasse isso Eu conheci minha esposa lá Em Uberlândia Então Uberlândia virou Tem família Agora tem família lá também Já há algum tempo Então São os três DVDs ao vivo E eu gravei meu solo acústico Em 2017 Que tem muito de Mr. Jim Na verdade O solo acústico Ele tem aí E eu pra mim Que é uma música nova Tem uma música Pra sempre Que eu fiz pra minha esposa Você me deixou assim Que eu fiz pro meu filho E é um disco autobiográfico No sentido da evolução do amor É um disco que eu dediquei A família Porque ele começa Com a primeira música Que eu cantei no karaokê Que é o O que que há Do Fábio Júnior O famoso Você que tem aí Acima dos 40 Vai conhecer o O Atame Da Avenida Portugal Meu tio Meu padrinho Cius Que me levou lá A primeira vez Eu era menor Eu entrei com ele E eu cantei o que que há E aí depois as músicas Eu fui compondo Pra relacionamentos Feliz E tá dando certo Depois Perguntando se ia dar certo Terminando Aí vem sonhando Depois de sonhando Eu gravo Tocando em frente Do Amir Sato E Renato Teixeira Porque eu acho Que se funde A ideia De você seguir em frente Depois de uma grande perda E aí vou cantando Essas coisas de amor Até conhecer a minha esposa Né Tem a música dela Música pro meu filho E se encerro com Família dos Titãs Tem até no Youtube O show que nós fizemos No Sesc A família toda Tava lá Subiu todo mundo No pau Foi muito bacana E esse trabalho Tá nas plataformas digitais Tá Tá nas plataformas digitais O Instagram Aí pro pessoal Poder localizar Ah claro No Youtube Ou no Spotify Você vai encontrar lá Anderson Richards No Perdão Nos streams Anderson Richards O solo acústico E Mr. Jim Todos os álbuns da banda O meu Instagram Anderson Anderson MR Jim Blue 3 Né As duas profissões minhas Uma da MR Jim Blue 3 O nome da empresa Que eu sou assessor e sócio E O Mr. Jim Arroba MR Jim Lá onde vai encontrar As agendas Viu que a banda não acabou Tá lá Tem umas fotos Né Tudo bem que já não é Como antigamente Mas tá lá Todo mundo lá Fazendo shows Até o fato de Né De ter uma família Crescendo aí Né No meu caso de cá também A família crescendo A gente dá uma pisadinha No freio também Porque não consegue mais Aquele ritmo de show Todo dia Três shows por semana Né Anderson É tem tudo a ver Eu lembro Eu tive uma empresa De divulgação Que foi de 2008 Até 2019 E eu encontrei com Muitos artistas No Anjo do Sucesso E me chamava atenção Assim Tudo que eu Eu tive até um tanto E ele estava Num momento maior ainda Eu falei Poxa Se eu tivesse conseguido Você ver a parte Do Né Do ônus Daquele tamanho De sucesso Que você prossegue Persegue Quando eu tive Meu filho Especialmente Quando eu me casei Já Eu já comecei A ficar assim Mais seletivo Poxa Não é todo dia Que eu quero viajar Eu nunca fui Da noite Mas trabalhava na noite O que precisava De ser feito A gente estava lá Mas Aí foi dar uma vontade De dosar um pouquinho Né E E tem uma coisa Muito interessante Depois que seus filhos Nascem O fato deles Por exemplo Meu filho Quando começou Me ver na televisão Em casa Vestindo no Youtube E cantando as músicas É o público É o maior sucesso Que a gente pode fazer Então você Que não é profissional Mas tem suas músicas E canta pro seu filho E ele aprende a cantar Pode ter certeza Que é uma realização Sensacional Né É pra quem Você deve ser herói mesmo É pro seu filho Eu ia justamente Fazer essa pergunta Pra você O que mudou No artista Na pessoa Após a paternidade Então Difícil Eu acho que Na verdade Eu pude revelar Sabe Célia Mudar Não sei Assim Eu pude revelar Mais Eu sempre tive Muita vontade De ser pai Né Tanto Que por exemplo Minha esposa Já tinha uma filha Eu tive essa benção De já vir Né Ela já ter A Laura Que é minha filha Também A gente começou A namorar Ela tinha sete anos Então eu sempre Tive muita vontade De ter esse relacionamento Me realizei Me realizei Levemente Com meu sobrinho Filho da Lilia O Rafael Que hoje está com 14 15 anos Eu falo Cadê a fofura Do meu sobrinho Você engoliu Meu sobrinho lindo Que aí fica naquela fase Dos 14 Eu lembro Da sua mãe Grávida Da Lilia Você acredita Tá vendo o tamanho Você tem uma ideia Linda Linda Você lembra do meu cabelo preto Aliás Com o cabelo pequenininho Cacheado Eu já fui bonito Quando eu era criança Aliás Vamos falar de beleza Não Estão vendo aqui Pois é Obrigado Família Como é que é a família Cuidado que daí Que vem a história Da mãe coruja História da mãe coruja Vamos cantar mais um pouquinho Depois a gente continua Mais uma que acho Que é importante Para a banda É uma composição Do Valéria Costa Grande cantora Hoje compositora Aliás Sempre compositora Que ela fez para nós A Minha Paz Mais um dia Vem chegando Passo as horas a contar Quanto tempo se passou Desde que você se foi Passo a mão pelos cabelos Procurando um sinal De que essa longa via Está chegando a um final Mas eu não sei Como chegar Até você Já não posso esperar Essa ilusão Que me deixou Preso em você Vai Buscar a minha paz Que eu perdi Há muito tempo Atrás Já não posso Mais Me ver Me ver Se não for Com você Lindo, lindo Projetos O que você tem Para nos adiantar? Poxa, sério A minha vida Hoje Ela tem De projeto Digamos assim De trabalho No dia a dia Hoje eu sou muito envolvido Na minha atividade De assessoria De investimentos Então meu dia a dia É de assessor Em atendimento Estudo Né E os shows Eu digamos assim Eu continuo E não tenho ideia Nenhuma de parar Eu brinco que eu Desliguei o motor Da canoa Para quem é pescador E a canoa Está andando Durante muito tempo Eu liguei esse motor E nadava E remava A carreira artística E a gente está colhendo Frutos desses 20 e tantos anos De história E está muito gostoso De cantar É um momento Que eu descanso Eu até brinquei De pescaria Mas eu não sei pescar Então a minha pescaria É fazer os shows Viajar com os meninos E bater papo E tal E hoje A ideia É de me Cada vez mais Fortalecer Dentro dessa atividade Que eu era Atendido E passei a atender E passou a ser Fazer muito sentido Para mim E passou a me deixar feliz E dar um tempo Junto com a minha família O dia a dia Do assessor Está mais perto Do que eu vivo De ver os meninos acordarem Está meio de semana Com eles E tal Então o meu projeto Neste momento Tem sido muito Dentro da área Do mercado financeiro Que eu estou desde 2019 Mas é óbvio Que assim O lado da música Que em alguns momentos Puxam para algumas ideias A gente tem uma música nova Para ser lançada Nas plataformas digitais E em algum momento Uma gravação De um novo show Para mostrar Um novo momento Da banda Celebrar Essa durabilidade Essa durabilidade Dessa turma E esse é o verdadeiro sucesso Né Anderson Porque Buscar a fama É algo Que eu acho Que não faz parte Dessa sua proposta De vida Proposta de profissão Mesmo De trabalho É o sucesso Realmente Então o sucesso Na vida O sucesso Enfim Tudo aquilo Que você Sonha E consegue Concretizar Eu Se não me falha a memória Acho que é a primeira vez Nós estamos juntos Num palco Num programa Igual nós estamos fazendo Aqui agora E eu tenho Muita alegria Sou tiete mesmo Do Primeiramente Do Anderson Da pessoa Pelo que eu falei A maturidade A responsabilidade Que você Sempre trouxe Com você Né E o resultado Tá aí A banda Mister Jim Essa banda Que é conhecidíssima Que tem sucesso Brasil inteiro Tem certeza Que Todos Que Que acompanharam E hoje Também Vem o seu trabalho Cada dia mais Admiram e gostam Então assim Eu quero Te dizer que Infelizmente O programa Tá chegando ao final Mas assim Com uma Uma felicidade Muito grande De ter tido a honra De receber você aqui Você que Tem Naturalmente A sua vida Muito corrida Também Mas arranjou um tempinho Pra vir aqui No Bons Cantos Pra falar com você Pra Cantar um pouco Pra todos nós aqui E eu quero Desejar que você Continue tendo Vida Saúde Paz Sucesso Ainda mais Né E Muita Muita Fé Na vida Eu acho que O que nós estamos Mais precisando Você transmite isso Você é um cara Que transmite coisa boa Otimismo E o que nós temos Pra deixar pro nosso público É justamente Esse respeito Que você tem Pelo seu público Por todos que te conhecem E nós queremos Despedir aqui agora Com muita tristeza Você vai Infelizmente Nós vamos te Amolando outras vezes Vem aqui No Bons Cantos Pra gente participar Junto também Foi uma honra mesmo Tá muito na moda A palavra Compartilhar Né E fora a moda Ela sempre foi muito Importante A gente dividir E eu acho que Dividir as experiências Dividir a história de vida À medida que a gente vai Ficar mais maduro Você vai chegar lá Você tá a caminho Você falou agora Você vai ser pai Parabéns Tá chegando aí o Luca Nossa idade tá meio parecida Não, tá mais Tá parecido Depois Quando a gente é mais novo É muito longe Porque eu lembro Você chegando lá em casa Criança E eu semi-criança Eu ainda caminhando Para a adolescência Exato Agora a gente já viria Todos adultos Mas um adulto já De cabeça branca Né E daqui a pouco E o outro Não tá tendo cabelo Tá caindo tudo Tá lá Ainda pretinho O que tem lá Tá preto Mas assim O mais importante É que vai chegando A gente compartilhar Histórias É importante As pessoas Se abastecem disso Assim como eu Abasteço muito De ouvir pessoas Mais experientes E a internet Nesse sentido Você tem bons conteúdos Também Tem de tudo Lá tá aberto Tá democrático Você escolhe o que você quer E pra mim é um prazer Vim aqui Dividir um pouquinho Da história De música Porque tem muita gente Começando Na música Ou querendo começar E ter contato Com pessoas Que já estão Há mais tempo É sempre muito importante Da minha parte também Porque a vida inteira A gente conviveu Com vocês cantando Depois o Júnior e Carol Lá em casa cantando O Valadão não lembro Se ele cantava Naquela época Ele não Nem no chuveiro Eu pensei que ia rolar Ele é empresário Tem que ter alguém sério Nessa Tem alguém que trabalha De verdade Mas esse prazer É também o meu De começar a ver Toda a sua carreira Eu tava contando aqui Que no final de semana Alguns meses atrás A gente tava na fazenda Com a minha mãe E a televisão Fui assistir algum programa E caiu num DVD Na apresentação do DVD Se eu não me engano Não sei qual canal Que foi Eu acho que possivelmente Aí o DVD inteiro E aí vendo vocês todos Família, Júnior lá Detonando E a gente também Sentir de ver Conhecer toda a história Tava lindíssimo E a gente Eu assisti o DVD inteiro Numa noite de sábado Da noite Então essa ideia De ver A carreira também Das pessoas próximas A gente vê que começou Não junto Mas ali próximo Todo mundo sonhando Com a ideia de chegar E a gente hoje Tá aqui compartilhando Essas histórias No mesmo programa Depois de tanto tempo Você tem razão A gente quase não encontrou Então assim Muito obrigada De coração Parabéns E um beijo Pra sua família toda Pra nossa família E um beijo Pra esse Brasil enorme Também que nos acompanha E continue aí Semana que vem Tem mais programa E hoje Tendo a honra De ter Júnior Ao meu lado Mais uma vez O Anderson E você aí Do outro lado Que realmente é o motivo Desse programa existir Tá bom? Fiquem com Deus E até semana que vem Vamos cantar? Fiquem com Deus, gente Obrigado a todos Vou fazer uma música Que é a mais recente Que a gente lançou Em 2020 É a composição do Marco César O nosso baterista Que tem uma letra sensacional O nome da música Não podia nem ser Se chama Semente do Bem Mais um dia Nasce a esperança De que tudo isso Possa melhorar A incerteza de que estamos Indo contra a maré Se o caminho certo Nos convida A dar um passo Um pouco Ou bem mais além Que todo este esforço Não perdure O contrário da fé Um abraço apertado Nunca machuca alguém Um sorriso simples E sincero Pode transformar Se você colhe o que planta Escolha a semente do bem Só não desista Antes de tentar A gente corre atrás O dia inteiro Às vezes finge Que nunca se engana Vivemos muito O que não é amor O amor de quem se ama A gente corre atrás O dia inteiro Às vezes finge Que nunca se engana Vivemos muito O que não é amor O amor de quem se ama